Aprender e ao mesmo tempo ajudar. É possível fazer isso apenas transformando o velho bondins em uma peça moderna. Esse é o objetivo de um curso promovido pelos voluntários que trabalham para a construção do Hospital do Câncer de Prudente. As roupas reformuladas pelos alunos voluntários vão ganhar as passarelas e depois vão ser convertidas em auxílio importante ao Hospital do Câncer. Todo mundo tem, todo mundo usa. Guarda-roupa só é completo com pelo menos uma peça feita com jeans. Combina com tudo. Eu uso bastante jeans porque é mais prático. É prático, fácil para lavar. Não precisa nem passar. Não precisa passar. Pessátil, prático, resistente. O jeans costuma ter vida longa e fica difícil se separar de uma peça que a gente usou durante muito tempo. Não importa, a gente usa de qualquer jeito. Fica até mais bonito, mais confortável. Você tem aquele jeans já cansado, que te veste legal, mas você tem uma dó, um pouco de dó dele. É como aquele cachorrinho queridinho. Então você vai renovar ele, transformar e continuar usando. Ela acaba, a gente corta, vira um short. Sempre dá para usar de algum jeito. Mas e quando não dá mais? A peça perde a cor, fica fora de moda. O que fazer? Ah, aí vira pano de chão, né? Que pano de chão que nada. Quando o assunto é jeans, nada se perde. Tudo se transforma. Se transforma em peças novas, modernas e também se transforma em solidariedade. Este curso de reciclagem de roupas ensina como deixar peças velhas com jeito de novas. Com criatividade e muito trabalho, calças, camisetas, jaquetas antigas ficam atuais, com a cara da moda. Todas as peças vão ser vendidas e o dinheiro arrecadado vai ser usado para a construção do Hospital do Câncer de Prudente. É um curso totalmente gratuito. As pessoas só têm que trazer tesoura, agulha, pedaços de jeans, renda, lese, camiseta velha, calça velha. E o mais interessante que a pessoa tem que vir trazer junto com ela, a força de vontade, a criatividade e o sorriso que conquista a todos. O trabalho feito no curso vai ser mostrado num desfile no começo do mês que vem. Só depois as roupas vão estar à venda. Como que as pessoas podem fazer para ajudar? Doando jeans velhos, bijuteria, couro, retalhos, vitrilho. O que tiver em casa, que não tiver usando, traga para nós. Quem participa do curso aprende técnicas de costura, bordado, artesanato e de solidariedade. O mais gratificante é ajudar o Hospital do Câncer. É a parte melhor. É a gente poder estar contribuindo, né, com uma causa dessa, para um hospital desse, né, então é uma coisa muito interessante. Com o objetivo de ajudar e de aprender também, estamos aqui para construir o Hospital do Câncer. No fundo é gostoso você ver o hospital e saber que aquela janela tem um pouco de ti. E quem quiser fazer o curso tem que ligar para o Instituto de Oncologia e se inscrever. O telefone é 232-4944. As aulas são às quintas-feiras, às sete e meia da noite, no Espaço de Exposição do Shopping Americanas. A gente sempre mostra na agenda...